E quando você pensa em aliança, você já pensa, é claro, na casa do joalheiro. Seu Paulo, eu vou casar e preciso de uma aliança diferenciada. Veio no lugar certo. Você vai encontrar aqui o maior mostruário da região, com mais de 300 modelos. Pode trazer o seu ouro, que eu aproveito na confecção porque eu tenho a fabricação própria e com certificado de garantia. Gente, tudo muito lindo e também tem os anéis de formatura, né, seu Paulo? Exato. Temos os anéis para todos os cursos, com diversas montagens, com pedras naturais ou sintéticas, tudo quanto é preço. E o melhor é o preço que você encontra aqui. Agora, se você tem uma festa, uma formatura ou até mesmo você, a noiva, tem um casamento, olha a variedade de acessórios que você encontra aqui. Chegaram vários modelos de bolsa que você encontra aqui, ó. Pulseira, colar, brinco, várias cores também você encontra aqui, tudo para se vestir muito bem. Seu Paulo, a gente está aqui na Galeria 21 Center. Loja 14, telefone 3016 5576. Passando aí para você também tem o site, tem o Facebook para você entrar e dar uma olhada. É só você vir aqui, Casa do Joalheiro. O do seu presente é sempre uma joia.